Minha Fina Com vocês, galera Meio Neto E aí pessoal Boa noite Beleza? Então tá bom Eu tô aqui pra falar De inovação Música E o que rolar O nome dessa palestra é Inovação Música E o que mais rolar Ah Inclusive Agora vocês estão vendo o script Da palestra aqui, pera só um pouquinho Música Melhorou Como vocês estão? Hum? Eu tô bem, hein? Porque eu vim aqui pra Brasília Eu tenho uma filhinha de dois anos A Vitória Que deve estar me assistindo em casa E uma de dez anos A Manu Que também tá me assistindo lá E aí Fazia muito tempo Que eu não dormia Sozinho Numa cama de solteiro Então eu tô descansado Tô legal Essa noite Que músico aí? Músicos Normalmente os músicos vêm nessa palestra Né? Vocês estão com o instrumento de vocês aí? Se eu botar vocês numa fria Vocês pulam aqui? Pulam, né? Eu gosto de músico atrevido mesmo Que vem pra cima E não tem vergonha E nem medo de ser feliz Eu posso pedir Só pra baixar um pouquinho Meu mic? Muito obrigado Aí Que eu grito Eu grito Agora eu tô falando baixo Na palestra E aí A hora que eu gritar Os caras vão sair correndo Muito bem, pessoal Baixo afinado Agora O que eu vou fazer é o seguinte Eu acho muito lindo Fazer essas coisas interativas Na Campus Party Porque a internet é tão boa aqui Que eu fico bem Nunca cai Eu preparei essa sessão aqui pra vocês hoje Se vocês quiserem me acompanhar Ou vocês acessam esse endereço Ou pra facilitar a vida de vocês Vocês vão acessar aí no celular de vocês Bit.ly Aquele encurtador famoso Bit.ly Barra C B B B S B 19 Vou repetir Bit.ly Barra C P B S B 19 Eu vou acessar daqui também Cadê o Felipe Gonzalez E o Darth Vader Me dê um segundo Que eu vou logar também Na sessão Tá bom? Tá bom? Tá bom? Falo de novo B Você viu que é bom quando é músico, né? O ouvido é bom Eu ouvi alguém falando Fala de novo Bit.ly Barra C P B S B 19 Esse é o jeito mais fácil, tá? De você Acessar O outro é aqui, ó MCIBR.majancy.me Deixa eu logar aqui também A gente vai ficar juntinho Tão conseguindo aí? Tão logando? Como isso aqui é uma palestra de inovação e whatever A gente não tem medo de dar errado Então Se você não conseguir Não tem problema nenhum Uma parte da audiência Deve conseguir Isso aqui é um teste que eu preciso fazer Dessa plataforma É uma plataforma Como o Tonico falou Eu sou diretor de inovação aqui Para a Campus Party Essa é uma plataforma de inovação É uma plataforma de engajamento Entre os speakers E o público Então a gente está fazendo um teste aqui Eu pedi essa licença Para o pessoal da Campus Para a gente brincar Para a gente testar Então vamos lá Vou repetir o link uma última vez Que é bit.ly Barra CPBSB19 Eu estou vendo aqui Que já tem 57 pessoas online Então já estamos bem Para vocês Que já conseguiram chegar na sessão Vou colocar ali na tela Que bonito Está funcionando Está ali Isso é como você loga Está lá? Agora ficou mais fácil De vocês verem Devia ter colocado antes Caramba Tudo bem Falei que é inovação Eu estou testando tudo Ainda estou me acostumando Com a plataforma Mas vocês vão ver Que bacana Que é esse negócio 60 pessoas online Aqui comigo Então acho que já está bom Vou fazer um teste de áudio Produção que a gente não fez antes Vamos ver se está rolando Bonitinho Vou chamar meu amigo Darth Vader aqui Só de sabor Obrigado Teste de áudio feito Estou achando legal Cara E controlar tudo Daqui do celular Bacana Eu escolho Mando e tal Vamos matar uma outra parte De toda a palestra Que é a parte chata Que é aquela parte Que o palestrante Fica falando dele mesmo Muito bem Eu sou diretor de inovação Eu sou Formado em música Eu tenho Certificado digital Do Harvard Blá 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 Então a minha parte é assim Tira uma foto E depois você acessa Meu Beat Lee E você já sabe Tudo que é importante Sobre mim O mais importante É o primeiro Se você acessar Aquele primeiro link Você baixa o meu disco De graça É aquele disco ali Putting Together Tá bom É um disco de jazz Com alguns dos maiores Nomes do jazz mundial Mike Stern Os caras muito legais Estão tocando aí Então baixa Eu convidei o Bruce Dickinson Para fazer uma canja Ele não quis E embaixo Bit.ly Barra Ney Bill Tem tudo que você precisa saber Sobre quem eu sou Tem até a foto Das minhas duas meninas Que eu falei para vocês Então aí a gente já Mata essa parte Chata da apresentação Agora para vocês Que estão aí online Comigo Eu preciso fazer um outro teste Não me sacaneiem Mas Você pega aí o seu celular Eu vou abrir uma sessão Interativa Então eu vou abrir aqui Uma aplicação Você vai receber um botãozinho Aí no seu celular Aderir Você clica Ok Aderir Vai lá Mandei para vocês Qual que é a brincadeira aqui Em uma palavra Em uma palavra O que você está levando com você Dessa Campus Party Você vai clicar Nova palavra Enviar Nova palavra Enviar Mas uma Não me sacaneiem Porque eu já fiz isso E apareceu umas coisas Aqui atrás de mim Que não é bom Que não é bom para as crianças Lerem Por isso que eu estou testando Aqui a função de moderação Então Senta o pau Manda para mim aí Já estou recebendo aqui Oh Lindão Era para mim isso Obrigado Vou provar Lindão Euforia Alegria Solidão Vou provar com um pouco de dor Para quem escreveu solidão Lindão Novo Empreenda Fodástica Euforia Cada palavra linda Musicalidade Esperança Gritaria É Ouve um pouco disso Oh Tem umas Me sacanearam Me sacanearam Eu vou negar Vou negar Vou negar Vocês são demais Eu amo vocês Viu Vocês são demais Essa aqui É uma nova função Desse aplicativo Onde eu consigo moderar Porque antigamente Não tinha isso E vocês não estão Não tem noção De cada coisa Que já aconteceu Ainda mais Com o Campuzeros Mas ficou bacana Estou vendo aqui Que funciona Olha aqui Juntos Juntos e Shallow Now Sensacional Criatividade Tecnologia Top Perspectiva Paralelamente Quem falou paralelamente? Paralelamente Paralelamente Vem aqui Não Chega aí Que você vai ganhar Já o primeiro brinde Da nossa palestra O que você quis dizer Com paralelamente? Você acha que a Campuz Você vive num mundo paralelo? É isso? Explica pra gente Paralelo E andar lado a lado Com todas as pessoas Interativamente Interatividade E tudo isso daí Uma salva de palmas aqui Esse saco de camiseta Aqui ó É pra eu distribuir Durante essa palestra Então Não percam a oportunidade Já pega a sua aí Rock Fodástica Batata Lindão Obrigado pessoal Mais uma vez Pelo Lindão Tô vendo aqui Juntos Top Perspectiva Ficou bonito nisso né Cara E tira uma foto Das palavras que representam A Campus Party Na opinião Do campuseiro Batata foi demais Eu adorei No Wi-Fi Vou aprovar Que a gente tá testando Já viu Pra quem escreveu aí No Wi-Fi A cada Campus Party A gente faz um novo teste De como seria esse evento Com Wi-Fi espalhado Por todo o ambiente Então Nessa edição Já foram realizados Novos testes O Lindão ali Apareceu várias vezes Eu fiquei muito feliz Pudim Agora Alguém escreveu assim Toca aí Logo Quem foi? Vou tocar pra você Aê Uma salva de palmas Vou fazer um som Então pra vocês Já que a palestra Fala de música Né Oh, Darte Vender Você chegou atrasado Eu toquei sua música Você não tava aqui Mas vem aqui Você vai dançar um blues Então Vamos lá Eu toquei sua música É o Darte Vender Sexy É o Darte Vender E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí